Você está em busca de inovação e design compacto? Então você precisa conhecer o dispenser Mini Nobre. Ele é econômico e prático, com duas versões. Uma com válvula espuma para sabonete espuma e outra líquida X-PRO para sabonete líquido ou alquim gel. Que pode ser abastecido também com shampoo, condicionador ou detergente. Com capacidade para 500 ml, tem uma tampa superior, que permite reabastecer de forma muito rápida e prática. Muito simples! O acionamento é mais simples ainda. É frontal, por meio de tecla embutida. É só pressionar. E ainda conta com a exclusiva tecla Protect, antiviral e backfree, que protege contra vírus e bactérias. Fácil de usar e ainda mais de instalar. Conta com acessórios de instalação e gabarito. O design é minimalista e elegante. Combina com diversos ambientes e estilos de decoração. Para mais informações sobre o dispenser Mini Nobre, confira o QR Code da embalagem. Nobre, produtos de cuidado e proteção.